Toma! Bebe! Bebe! Primeiro senhor! Primeiro senhor! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Olha aqui! Puxa ele! Ae! Baixa mais! Baixa mais! Baixa mais! Fala a saída! Diga como um Kalost! Postura, Kalost! Olha o dia de ficar cidadão aí, Kalost! Vamos, Kalost! E aqui e aqui está na cima, não consigo. O tempo inteiro ele vem dano. Vamos passar, Kalost! Não, tira essa mão da prova aí. Isso! Passa, passa! RASTA! 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 Só esperto, a moça, só segura, só segura, só segura, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Boa, avocatores!